Olá Aventureiros, tudo bem com vocês? Aventureiros, a nossa aventureira é aqui no Parque da Cidade. O Parque da Cidade fica localizado em Matosinos, no Distrito do Porto. O Parque da Cidade é um dos maiores parques urbanos do país. Tem 83 hectares e 10 quilómetros de caminho. E a das patas. Há patos e também há coelhos. Olha, tem aquelas escolhas, o mar fez são tartarugas. Tureiros, aqui no parque da cidade do Porto, há galinha da água, garcia real, guarda rios, mergulhão pequeno. E aqui no parque da cidade tem coelhos, podemos fazer atuação física, podemos fazer corrida, podemos caminhar. E quem trazer o seu cão, também podemos ir a andar para os coelhos, então trazer o seu cão, tem que apanhar o que é que ele fez. Vamos ao lago, vamos ao lago, dar comida aos papos. Vamos ao lago, vamos ao lago, vamos ao lago, vamos ao lago. Vamos ao lago, vamos ao lago. Vamos ao lago, vamos ao lago, vamos ao lago. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.